Uma das grandes lideranças políticas da nossa região é um articulador inteligente, competente, tem acesso ao governo do Estado, tem acesso ao governo federal e vai abrir caminhos novamente para a gente restaurar a nossa querida pingo d'água. Eu convido aqui à frente o ex-prefeito de pingo d'água é o de Fragoso! É o de Fragoso! É o de Fragoso! É o de Fragoso! 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 também reclamando do povo, deveria pegar uma caneta e ter renunciado do cargo mais tempo. É por isso que temos que nos orgulhar da nossa cidade, de tudo aquilo que construímos, de tudo aquilo que conquistamos e saber que quando vamos colocar a cidade nas mãos de pessoas para governar, não importa o seu grau de escolaridade, não importa, importa a sua ardez, importa o seu compromisso, importa a sua história de luta, importa o exemplo de vida, exemplo de trabalho que tem a turma dele. Socorro, eu não consigo parar, eu não consigo parar de arranjar, não consigo parar de arranjar. Socorro, eu não consigo parar de arranjar, não consigo parar de arranjar. Por isso que temos dignidade, que temos a liberdade de chegar para cada um pingo d'agüência e pedir o voto, apresentar as nossas propostas de trabalho, porque jamais, jamais, todos vocês sabem disso, nunca subimos num palanque para poder prometer, sempre assumimos o compromisso de trabalhar e graças a Deus, sempre trabalhamos com os nossos defeitos. Como sempre fizemos questão de ressaltar que são os seres humanos e como qualquer ser humano, nós temos os nossos defeitos. Mas não temos vergonha nenhuma de sermos avaliados por aquilo que já fizemos. E é em cima dessa avaliação que nós, em 2016, chegamos diante de todos vocês e pedirmos novamente o voto para o 12, aquele mesmo 12 que tirou o pingo d'água das trevas. O mesmo 12 que já fez tanto com o pingo d'água, o 12 que vocês conhecem, o 12 que vocês sabem muito bem o que foi feito para o pingo d'água, não vamos aqui repetir. É o 12 do Arthur, o 12 Arthur, o 12, esse 12 que falamos com orgulho, é o 12 que vai construir pingo d'água de novo, é o 12 que vai recuperar tudo aquilo que foi estragado, tudo aquilo que destruíram, nós vamos fazer de novo. O que nós já fizemos, vamos fazer novamente. Fala de, vamos falar também junto com o povo de tingo d'água, junto com a Câmara de Vereadores, junto com os nossos velhos companheiros, que às vezes a palavra velho foi utilizada de forma maldosa nas redes sociais. E como eu não sou adepto, nunca fui, vocês sabem disso, a dar respostas em qualquer ataque, eu sou adepto de que a resposta a ataques tem que ser dada com o trabalho. O mesmo trabalho que você conhece, nós vamos trabalhar de novo, nós vamos primeiro com as bênçãos de Deus, que sem ele nada somos. Nós, junto com o povo, com as bênçãos de Deus, com o povo de pingo d'água, com os nossos companheiros, com os nossos velhos companheiros sim, e com os novos companheiros também, iremos colocar pingo d'água novamente nos trinos do Padreço, que o povo de pingo d'água, trabalhador, honrado, merece esse trabalho e muito mais. Despreço de vocês e encontraremos no domingo, comemorando a bela vitória do 12, a bela vitória do pingo d'água. Um abraço a todos vocês. Eu já me decidi, quero o Arthur de novo, eu vou botar no 12, é progresso para o povo. Eu já me decidi, quero o Arthur de novo, eu vou botar no 12, é progresso para o povo. Amém! 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 Eu te perdoe mostrar, o que é isso que me dava mais para a luz. Eu te perdoe o Arthur de novo. Que isso? Que energia é essa? Tá pegando fogo na caixa d'água. Que galera animada, gente! Que coisa gostosa!